Oi, pessoal. Então, nesse vídeo, a gente vai fazer um programa usando OpenMP para aquele programa que a gente já resolveu duas vezes, uma vez em MPI e outra vez em P-Threads, que é a aproximação trapezoidal. Para lembrar um pouquinho o que é esse problema que a gente quer resolver. Bom, nesse problema da aproximação trapezoidal, nós temos uma curva aqui que é dada por uma função que a gente não sabe exatamente qual é essa função, e a gente quer calcular a integral, ou seja, a área debaixo da curva, quer calcular a integral dessa função F entre os pontos A e B. Então, queremos calcular essa integral. Só que é uma função que a gente não tem, a princípio, a gente não tem como fazer a integral analítica dela, a calcular primitiva dela. Então, a gente vai fazer isso numericamente. Como é que a gente vai fazer numericamente? A gente vai usar um método da aproximação trapezoidal. Como é que esse método funciona? Então, a gente vai dividir aqui o espaço entre A e B em um número, por exemplo, de N segmentos de largura igual. E a gente vai calcular os valores de F no ponto A, vai calcular o valor de F aqui, vai calcular o valor de F aqui, vai calcular o valor de F aqui e no ponto B. E depois, o que a gente faz? Você pode ver que o que a gente desenhou aqui foram vários trapézios. Em alguns casos, o trapézio, a área do trapézio é menor do que a área da curva, né? Então, por exemplo, esse é menor que a área da curva, esse é menor que a área da curva. Mas, nesses outros dois aqui, nesses outros últimos casos, a área do trapézio é um pouco maior do que a área da curva. Então, qual que é a ideia? Conforme a gente aumenta o número de trapézios, a gente diminui o espaço entre cada um desses intervalos e a gente diminui o erro na hora de fazer a estimativa da área da curva baseada na área do trapézio. Então, conforme aumenta o número de trapézios, a gente aumenta a nossa precisão, aumenta a pressão da nossa estimativa, né? Mas a gente tem mais trabalhos para fazer. Qual que são os trabalhos? Calcular a área de cada um desses trapézios, né? E depois de calcular a área de cada um desses trapézios, a gente tem que somar tudo, né? Então, a gente já fez esse algoritmo umas duas vezes no curso, né? Mas só para relembrar, está aqui um algoritmo sequencial que faz isso, né? Então, ele recebe A, B e N, né? O A e o B são os limites da integral e o N é o número de trapézios que a gente quer trabalhar, né? A altura do trapézio H é B menos A dividido por N, ou seja, é essa distância entre A e esse primeiro elemento, entre esse cara e esse cara, entre esse cara e esse cara, né? E aí, aqui, simplesmente, a gente faz a conta da área de cada trapézio e vai somando todo mundo, nessa aproximação e, no final, a gente faz aqui a multiplicação final por H, né? Toda a simplificação das expressões, da cálculo da área, a gente já fez numa aula anterior, basta vocês irem lá na nossa aula de MPI que vai ter lá todo o passo a passo, né? Das equações que estão aqui, né? Mas, basicamente, o que a gente está fazendo nesse laço é, para cada um dos trapézios debaixo daquela curva, a gente vai pegar, calcular a área dele e acumular o valor dessa área nessa variável aproximação aqui, né? É isso que a gente vai fazer, né? Então, vamos tentar fazer uma primeira versão com o PMP. Bom, a gente identificou já, a gente já fez isso nas outras aulas, dois tipos de tarefas. A computação das áreas dos trapézios individuais e, depois, a soma de todos os trapézios, da área de todos os trapézios que a gente calculou individualmente, né? Não existe uma comunicação entre essas tarefas da primeira fase, né? De calcular a área de cada trapézio individualmente. Eles são completamente independentes, né? Contudo, a gente precisa fazer uma comunicação na hora de acumular o valor total, né? Porque a gente precisa ir fazendo a soma, né? A gente também assumiu que a gente vai ter muito mais trapézio do que a gente tem de núcleos de processamento, do que cores, né? Então, o que a gente fez? Como a gente assumiu que a gente tem muito mais trapézio do que cores, a gente pegou e agregou esses trapézios e dividimos entre as threads. Então, por exemplo, esses dois primeiros aqui, ficaram a cargo da thread zero calcular. Aqui eu estou calculando a integral, né? Usando quatro threads, né? Então, esses dois primeiros ficaram a cargo da thread zero. Aí, depois, esses outros dois ficaram a cargo da thread um. Esses outros dois aqui, a cargo da thread dois. E, finalmente, esses últimos dois, a cargo da thread três, né? E a gente viu, quando a gente estava fazendo a implementação com o p-threads, né? Que a gente tinha um probleminha. A gente tinha uma condição de corrida. O que que era essa condição de corrida que a gente enfrentou quando a gente fez a implementação com o p-threads? A gente tinha dois códigos que estavam rodando, né? Ao mesmo tempo. E eles estavam tentando somar uma variável compartilhada, aqui, por exemplo, como se fosse aproximação, ao mesmo tempo, né? E quando a gente tem mais um thread que está tentando acessar uma mesma variável ao mesmo tempo, a gente tem um problema de condição de corrida, porque quando a gente vai somar um valor na variável, a gente faz isso. Não é uma operação só. São várias operações para o processador, né? Primeira operação, ler o valor da variável. Segunda operação, ler o valor da... Segunda operação, adiciona o valor que a gente quer adicionar no registrador. Terceira operação, pega do registrador e escreve de volta para a memória. Se você tiver um outro thread que está trabalhando ao mesmo tempo, olha só o que pode acontecer. Os dois estão querendo somar um valor para acumular na área. Aí os dois vão na memória e lêem o mesmo valor. Ok. Copiaram aquele valor para o registrador. Os dois vão e somam nesse registrador. O valor que cada um tem. E depois um deles vai escrever para a memória, mas um vai acabar escrevendo antes do outro, né? Porque a cache garante que as escritas vão ser feitas em sequência, não vão ser feitas em paralelo. Então, vamos imaginar que esse escreveu antes e esse escreveu depois. O valor que esse primeiro escreveu vai ser perdido, porque vai ser sobrescrito pelo segundo. Então, a gente tem aqui uma condição de corrida, né? Uma condição de corrida que faz com que a gente perca o valor original. Esse gráfico aqui, essa tabela está mostrando um pouquinho disso, né? Então, o thread zero vem e escreve o valor 1 no resultado, né? Mas aí vem a thread 1 e escreve o valor 2 por cima do resultado, mas os dois começaram olhando o valor original aqui como zero, né? Zero e zero, né? Então, tem uma condição de corrida. Como que a gente resolveu isso em p-threads? A gente colocou um mutex, né? Primeiro, a gente fez a solução baseada em busyweight, né? E depois a gente colocou uma solução baseada em mutex, né? E com isso a gente conseguiu resolver o problema que a gente tinha ali, né? Mas o fato é, se a gente não fizer esse tipo de proteção, né? Os resultados são imprevisíveis se a gente fizer sem controle nenhum, né? Porque depende da ordem da execução. E nós não temos esse controle da ordem da execução, né? Então, como que a gente estabelece uma região, uma seção crítica, uma região de exclusão mútua de código em OpenMP? Então, a gente tem essa outra diretiva aqui, Pragma OpenMP Critical, né? Essa diretiva Pragma OpenMP Critical, você coloca antes de uma linha que você quer que seja executada por um único thread por vez, ou dentro de um bloco, né? Que aí você pode definir usando chaves, né? Lembrando, de linhas que você quer que seja definido como uma seção crítica, né? E aí o OpenMP vai garantir que apenas uma thread vai estar lá dentro por vez, tá? Muito cuidado! Não misture mutexes com OpenMP Critical porque são coisas independentes. Se você proteger uma região como mutex, aquela região só vai ser protegida contra acesso pelo mesmo mutex. Se você proteger uma região como critical e começar a usar mutex de p-threads ao mesmo tempo, né? O comportamento vai ser independente. Uma coisa não está dependendo da outra, tá? Mas, muita atenção, né? Esse critical, ele tem um problema sério, né? Não é um problema, mas é a especificação de como ele funciona. Ele é uma região crítica que vale para todas as threads do seu programa, todas as threads OpenMP, né? Então, você não consegue fazer igual a gente fazia, pelo menos com critical, a gente vai ver depois, mais tarde, como é que você faz isso com OpenMP, né? Mas antes a gente poderia, por exemplo, criar um mutex para variable x e um mutex para variable ytlum. E fazer o controle de acesso exclusivo para x e y de maneira independente, né? Poderia ter alguém escrevendo em x, outro escrevendo em ytlum, sem problema nenhum. A gente cria aí um mutex para cada, né? Critical, não. Critical é único para o seu programa inteiro, né? Então, todos os seus threads de OpenMP vão ficar, não vão conseguir executar se eles estiverem chamando um critical ao mesmo tempo, tá? Se eles estiverem fazendo outra coisa que não está marcada como critical, não tem problema nenhum, né? Eles vão continuar rodando, é como se você não tivesse nenhum controle ali, né? Mas se eles tiverem o critical ali dentro, é algo que você precisa tomar cuidado, né? Porque se você arrisca fazer com que o seu programa não rode em paralelo efetivamente, né? Ele vai rodar só um por vez o que está ali dentro, né? Vamos ver como fica, então, a nossa primeira versão em OpenMP da aproximação trapezoidal, né? Então, a gente tem aqui a nossa função main, ela é muito parecida com a que a gente tinha antes, né? Com a versão sequencial, né? Que a gente tinha antes. E a gente tem a função, a chamada função trap aqui, né? De trapézio, né? Trap que recebe o a, o b, o n, né? E um ponteiro para uma variável que vai ter o resultado da nossa estimativa, né? Esse resultado aqui é um double normal, não tem nada de mais aqui, né? Eu só estou passando o ponteiro para ele, para que a função trap possa devolver o valor, né? Dentro desse cara aqui, né? Qual que é a diferença que a gente tem aqui? É o pragma, né? Pragma é o PMP Parlow, né? Que a gente já tinha visto com o número de threads, thread count, né? Que está vindo aqui de, o usuário vai digitar para a gente, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar essa função trap, né? Em paralelo com o thread count threads, né? E aí, ele faz um join implícito depois do trap. Então, o printf vai ser rodado por apenas uma thread, porque ele tem um join implícito. Então, daqui até aqui, uma thread executando. Daqui até aqui, n threads executando. N é igual ao thread count que foi digitado, né? Daqui para frente, uma thread de novo, né? Então, todas as threads aqui, todas as slaves tem que ter acabado para que ele possa passar para a próxima linha de que vai ser executado pelo OpenMP, tá? Bom, vamos ver como é que fica a função trap lá dentro. Bom, lá dentro é exatamente o que a gente já tinha antes, né? Calcula as faixas onde a gente vai trabalhar, né? Para pegar o ranking do thread que eu estou usando, eu vou usar o OpenMP, getThreadNum, aqui, que vai ver qual é o número do thread que eu estou trabalhando. Para pegar o número total de threads, eu uso esse aqui, OpenMP, getNumThreads, né? Faço aquelas contas que a gente já fez com o pitreds, que a gente já fez com o MPI, que são muito parecidas. Calculo a área. Calculo a área usando uma variável local aqui, myResult, né? Para que isso seja independente e a gente não crie condições de corrida. E, finalmente, né? Aqui no finalzinho, a gente faz um pragma OpenMP critical, que soma na variável global aqui, né? O resultado que eu calculei parcialmente, né? Nesse caso aqui, isso aqui está... Como o nosso programa é bem simples, está bem tranquilo, né? Porque o único lugar nesse nosso programa que é feito um critical é aqui na soma dos resultados. E aqui, efetivamente, todas as threads que estiverem aqui, elas precisam ser sincronizadas. Então, está tudo bem, né? No nosso caso. Mas imagina que a gente estivesse rodando o cálculo, vários cálculos simultaneamente em outros... De outras fontes dentro do nosso programa, né? Todo mundo que estivesse usando o pragma OpenMP critical ia ficar travado, mesmo que não tivesse nada a ver com o cálculo da área do trapézio aqui. Mesmo que não tivesse nada a ver, ele ia ficar travado. Porque esse cara não especifica quem vai ser travado ou o que a gente está travando. É uma trava global. Então, usem, é útil, funciona bem, mas usem com cuidado, porque pode vir... Pode vir... Esse caso pode vir a pisar, né? No seu calo, né? Então, nesse vídeo, a gente fica por aqui. E no próximo a gente vai falar sobre escopo de variáveis e redução. Até lá.